Nesse segundo vídeo eu vou mostrar a solução para o desafio MISC 400 lá do Hack'n'Roll, da quarta edição. Nesse exercício, existiu um arquivo, esse numbers.txt, que dentro dele você tinha essa sequência de números. E o desafio era você identificar uma mensagem secreta que existia aí dentro, que era a flag que valia os pontos. Então, da maneira que eu solucionei, na verdade, eu, por exemplo, pego um número desse. Vamos colocar aqui, por exemplo, o primeiro número. E aí, o que é que eu fazia, para falar a verdade? Aqui ele está com o inteiro, vamos ver ele, por exemplo, como hexa. E aqui eu tenho o valor já dele em hexa. A gente pode pegar esse valor em hexa e fazer o decode dele para string. E aí, ó, eu já vou ter o começo da frase secreta. Então, a ideia é pegar essa mesma lógica e fazer para cada número nessa sequência. Então, por exemplo, eu tenho esse script decoder, que ele vai ler aquele arquivo, né, com os números. E vai exatamente fazer o decoding de cada número daqueles e imprimir a flag secreta no final. Então, se eu executar ele, ele vai me dar o resultado de cada número, né, o valor inteiro aqui, o valor em hexa e a string. E aí, ó, no final, juntando todas as strings aqui, eu tenho a minha flag secreta, né, a solução para o desafio. E aí, ó, no final, juntando todas as strings aqui, eu tenho a minha flag secreta, né, a solução para o desafio.